A minha unha tá nessa situação aqui ó Nessa mão, na verdade o mindinho tá de boa, mas todo o resto tá assim E eu sei pintar unha? Não Tá? Ponto, não sei Em situação de barril É assim que tá a minha unha Entre na minha casa e pinte minhas unhas Em situação de barril Entre na minha casa e pinte minhas unhas, eu não sei pintar unha Então, o que que eu faço? Eu finjo O que que eu vou fazer? É, como eu não vou, né Não é que eu não posso, eu não quero mesmo, né Que poder até posso, mas Como eu não vou no salão de beleza, obviamente, né Pra fazer a unha Bel, minha fatura do cartão é só a sua tweet Ah, obrigada Obrigada, Sam Eu não sei, mas eu vou fingir O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o esmalte, que é esse aqui, ó meninas Tá? Eu só faço o que? Eu coloco o esmalte em cima E eu rezo Basicamente é isso Quando tem algum borradinho, eu limpo Mas eu não consigo limpar certinho Daí o que que eu faço, gente? Eu vou colocar... Eu vou ensinar hoje a como não pintar a unha Eu vou aplicar o esmalte acima de minhas unhas Acima não, em cima Das minhas unhas Esse aqui eu tô usando Como que vê nome de esmalte? Tipo... Aqui tá escrito Diamond gel risqué Ah não, tem um nomezinho Meu Deus, mas não enxergo Porra! Couro nude Couro nude, tá meninas? Esse aqui, ó Não vai tirar com acetona antes? Já tirei Mas eu não vou tirar de todas as unhas Que também não sou palhaça Tem umas que tão ainda... Assim, tá levemente borrada Mas aí quem tá de longe não vê, ó Tá vendo? De longe tá maravilhoso Daí essa aqui vou pintar E o polegar também Aí essa aqui Tem uns quatro dedos pra pintar Eu que... Meu Deus do comando Daí eu já tiro daqui da bolsa É que eu tenho duas maletas Tenho essa aqui que eu coloquei umas coisas aleatórias Tipo uns esmaltes aleatórios e tal E a base também Que é o que eu levo lá pra mãe Daí quando eu vou fazer a unha lá Que fica mó paz lá Eu tenho tempo de fazer a unha Geralmente eu levo Mas a maleta que eu tenho mesmo Não dá pra ver Não dá pra ver Mas é uma maleta maior rosa Que fica... Deixa eu ver se ela tá embaixo Ah, ela tá embaixo Tá aqui, ó Essa maleta aqui E aí Eu vou passar Tem um treco que fala que passa antes Eu vi uma blogueira falando assim Olha Pra sua unha ficar bonita Tem que passar não sei o que antes Não é base o nome Como é que é o nome dessa merda? Não, isso aqui é depois Que chama Top Coat Sei lá É depois do coiso Mas como que é o nome daquela bosta Que tem que passar antes Ainda tem que esperar secar? Essa merda Como é que é? Caralho Deixa eu ver aqui Tenho bastante paciência Pra fazer a unha Vocês podem perceber Deixa eu ver se eu acho É isso aqui, gente E muito com o GLS Jogando GTA Obrigada por tudo lenda Sabe? Realmente muito engraçado, cara Eu tô jogando bastante Tipo Per... Eu ia falar Perdendo bastante tempo Mas enfim Mas realmente tô, né? Perdendo bastante tempo no jogo Agora pra... Sei lá Pra só conseguir ter uma basezinha Pra depois eu entrar menos Pelo menos Porque, né? Não tem como ficar jogando Esse tanto todo dia Ainda mais com um roteiro Enorme que eu tenho que fazer Mas tava bem divertido Ó, essa base aqui Tu tem que passar Diz a mulher, né? A blogueira falou Que tu tem que passar Antes do esmalte Não sei se adianta alguma coisa, né? Mas não sou eu Que sei de unha É a blogueira Então ela falou Então eu vou passar Eu lá sei O que adianta pra unha Pra mim era passar esmalte E agradecer a Jesus Mas aí o que me irrita É que tem que passar Isso aqui antes E depois... E aí tem que esperar Secar, cara E demora Tem que esperar duas horas Secar isso Quem que tem esse tempo todo? Por isso que eu tenho Essa maletinha aqui Porque toda vida Eu levo lá pra minha mãe Que é quando Quando eu vou visitar minha mãe, né? Quando eu tenho um tempo mais, assim Livre Aí tipo, fico longe de celular Longe de internet e tal Porque quando eu tô aqui em casa Eu tô sempre ou trabalhando Ou tô fazendo Resolvendo alguma coisa de trabalho E aí lá é de boas Compra da Dylos Que seca rápido Ah, eu não sei, véi Não sei Eu comprei esse aqui Era o único que tinha, na verdade Que eu pedi no mercado Base fortalecedora Porque não vai na manicure Ai Sei lá Porque a gente tá em pandemia, né, cara? Daí eu não me sinto muito bem, não De... Na verdade, tipo Tem um salão aqui Que fica na frente da minha casa Que tipo, eles cuidam bastante Blá, 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 blá e tal, sabe? Mas eu não... É, realmente assim Não me sinto confortável mesmo Quem sabe quando eu tomar a vacina Eu vá de máscara bonitinha Pra fazer alguma coisa Mas por enquanto não rola Daí eu prefiro fazer em casa Ou seja Fazer de qualquer jeito, sabe? Na verdade, assim Eu nunca fui uma pessoa muito de... Fazer a unha Tipo assim, no salão, sabe? De fazer a unha no salão Tal, bonitinho Geralmente eu só... Sei lá Rezo, faço em casa E às vezes tiro a cutícula O mais complicado pra mim É tirar a cutícula Que, gente Eu sou um pouco cavala Né? Assim Como que eu vou apertar isso aqui? Cavala É, agora tem que esperar Secar E aí, uma coisa que acontece É... Que eu não tenho paciência, né? Que eu tava falando É tirar a cutícula Eu tenho um negócio Que é lá da Granado Que falaram que era o melhor Ai, tira Que ele deixa a cutícula bem molinha Não sei o quê Toda vida que eu vou no salão A mulher fala A manicure, né? Fala Que a minha cutícula É muito fininha Nossa, como ela é fininha Porque assim Sempre falaram isso Desde a primeira vez Que eu tirei a unha na minha vida Fez a unha, né? Tirei não Que eu fiz a unha na minha vida Ai ela falou Ui, a tua cutícula é bem fina Então toda vida que eu vou no salão Eu já aviso a manicure Eu falo assim Olha, a minha cutícula é bem fininha Cuidado e tal E toda vida Todas Toda vida Ela tira uma parte Dói Sangra E ela fala Nossa É fininha mesmo A minha vontade é falar Não, não Eu inventei Pra te tirar um pedaço Da minha cutícula E a gente ir E falar Que loucura Ela não tava inventando mesmo Tu não me digas Né? Que ela é fininha mesmo Olha só Imagina se eu tivesse falado Alguma coisa Que loucura, mulher Ai, ai Mas enfim Sempre tira um bife Minha mãe diz que fala bife Quando tira um pedaço muito grande Da cutícula Que começa a sangrar Então toda vida Isso é sempre Sempre que eu vou fazer a unha Sangra no salão E aqui em casa Eu tento tirar só um negacinho Só pra não ficar assim Sabe? Parece uma grama Não sei Quando cresce muito a cutícula Sabe? Que parece aquela grama Que incomoda no jardim Que cresceu demais E tu tem que dar uma parada Analogias Com Bela Rodriga Aí Eu Eu tiro um pouquinho Da cutícula Assim Mas geralmente Não Eu não tiro não Demora muito assim Sabe? Pra eu pensar Nossa, grama Tem que cortar a grama, menina As gramas do estádio É, e eu não tenho muito saco Pra ensalando também Não sei se é Será que eu já? Tipo assim Parece Que Tipo assim Parece que já secou Mas não tanto Então sempre me irrita isso Porque tu tem que ficar muito tempo Tem que ficar muito tempo parado Ai gente Já secou Decidi Ui Que demora Porra Vou botar aqui Vou estar aplicando O esmalte Ah Bel Mas você Aplica certinho? Não Fica absolutamente tudo borrado Daí depois eu passo aquele Como é que é o nome daquilo ali? Pauzinho? Não sei como que é o nome daquilo Pra limpar Sabe? Tira o borrado no banho Sai tudinho Claro Galera Fechando a live Um beijo a ti Indo tomar um banhinho Rapidinho Mas eu já tinha visto Alguma brogueira também Falando disso aí De tirar no banho Mas assim gente Geralmente eu faço a unha Depois do banho Sabe? Porque quando eu tô no banho Eu tenho que esfregar Como diz a Larissa Manoela O couro cabeçudo Mamãe do céu Comprei dito pela primeira vez Aí ó Passei uma mão Né? Vou passar outra Vai ficar tudo pod E aí depois eu passo Primeiros bits pra lenda Eu vou tirar Mas não vou passar aquela base Antes nem fudendo Mas nem que me pague Eu vou passar aquela base Esperar de novo Duas horas Pra secar Vou fingir horrores Ai tem que esperar demais gente Nossa ficou com uma Uma tonalidade diferente Porque eu tô passando Agora E esse outro eu já passei Há uma semana Mas também foda-se Né? Não dá pra ver Só se olhar bem de pertinho E ninguém vai pegar na minha mão Pra eu olhar bem de pertinho E se pegar também e reclamar Vou falar Pinta pra mim Tá achando ruim? Pinta aí então Que é assim né? Que a gente resolve as coisas Minha mão é fina e estranha Minha pintada Olha a minha mão Eu acho ela horrível Sabe? Ela é estranha Os dedos são gordinhos Sabe? Por causa da corticoide E aí uma vez comentaram isso Numa foto minha Eu nunca mais parei de ver isso Daí eu fiquei noiada Bem bacana A GNT decidiu que a causa da morte Foi sentada na cara do morto Ai gente Retiro O que eu falei da mão Mas é que assim Eu não gosto Entendeu? Mas eu gosto de pintar a unha Porque Pra mim Simboliza Uma coisa Relacionada à ansiedade Sabe? Porque quando Eu ruí a unha A minha vida inteira Tipo A minha vida inteira Eu ruí a unha Daí eu Quando eu fiz 19 anos eu acho Eu meio que prometi pra mim mesma Fiz uma promessa De parar de ruer E eu achei que eu não ia conseguir Por conta da ansiedade E tal Mas Quando eu conseguir Eu tento sempre deixar ela bonitinha Assim Porque eu gosto de olhar ela E pensar Olha só Viu? Tu achou que não ia conseguir É bem pessoal né? Falar isso Mas Ai meninas É como eu enxergo Entendeu? Pelo menos É Transformei em algo bom Sabe? Por conta da Eu tinha ela Eu ruí a ela E aí Quando eu tive Transtorno alimentar Era pior Porque Ficava com aqueles Pontinhos brancos Sabe? Ai gente Tá ótimo Meninas Olha Vou falar pra vocês De perto Tá horrível De longe Parece que tá de perto Mas a gente vai Bela Rodrigão Tu fecha Tem agora isso aqui Que chama Top Coat Que diz aqui Que fica com 10 dias A unha Isso aqui não dura nunca Eu posso botar um negócio Pode prometer o que for Durar 10 dias não vai A minha unha Aqui no caso Ela lavou a louça Então se você não lava a louça Até pode durar 10 dias Sua unha Eu acho que eu não vou colocar O Top Coat Porque esse treco aqui Já é de gel Esse esmalte Eu não sei se vale a pena Né? Colocar isso aqui Que já é de gel Ó Isso aqui já é gel Daí eu coloco Esse Top Coat também Ele melhora a durabilidade De esmalte Cara, eu vou colocar Amanhã vai estar lascada Essa merda Vocês me pagam Vou colocar isso então Será que tem que esperar? Bom, se tiver também Foda-se Eu tô passando Eu tô passando Coisa na unha Que eu nem pintei Que eu já pintei Uma semana Tá, meninas É só pra Ela dura, né? Então vou fazer isso Ver sobre isso Tô passando isso aqui Em cima das unhas Que já pintei Uma semana Vão me julgar? Não Ah, até que tá bom Sabe? Assim, olhando de perto Tá horroroso Mas Ai, eu dei meu melhor Entendeu? Outra coisa Aí tem esse treco aqui Que é um conta-gotas Inclusive Eu já não tenho Coordenação motora Daí ainda me manda Isso aqui Ó Que chama Não tem nome? É só isso aqui? Nail art Express dry drops É, no caso É gotinha pra secar Entendeu? É um óleo secante Eu acho E aí Eu não gosto Tá, menina? O que eu falei que eu gosto, né? De nada da unha Mas enfim Eu não gosto desse Desse óleo secante Porque eu não gosto de De óleo Esses óleozinhos, sabe? Que passa Às vezes outra manicure Pergunta se eu vou querer Eu sempre falo não Porque eu não gosto Porque fica meio melecado Me irrita Mas Eu vou colocar agora Pra vocês verem É só um Só um negocinho assim E aí depois Se pingar Vai pingar aqui Na minha toalhinha Não é a toalhinha rosa É a toalhinha branca Meninas Esse aqui já pintei Ah não Eu pintei agora É o mindinho Que eu não pintei mais Mas eu coloquei Aquele treco Então eu vou colocar Ele em cima também Qual é a marca Essence Acho que é isso A marca Nossa Tá tudo cheio Eu não uso isso aqui Tô usando só pra live mesmo Não tem saco, gente Deixa eu apagar essa luz aqui Que me irrita um pouco Ela é uma luz amarela Na minha cara Eu só botei por causa da unha Daí como já foi Vou esperar um pouquinho agora Pintei de que cor Ah e é Não sei o que é nude Como é o nome? Couro nude Eu não sabia nem Que tinha nome Embaixo dos esmaltes Não me lembrava na verdade Saber eu sabia Mas não me lembrava Ó esse aqui Não gente Ainda tá secando Eu fico assim Eu acho que já secou A minha unha Deixa eu ver Um álcool em gel Aleatoriamente Eu passo depois De fazer a unha Ah tá Já secou mais ou menos Cara que ódio Que fica esse Melequento Desse óleo Essa bomba Já vou tirar tudo aqui Tira tudo Menos o rock Hey rockers Deixa eu ver Se eles já estão prontos Tô pronta Nossa Mandei tudo errado Mandei Eu mandei Tô por tanta